Você conhece Folia de Reis ou Reisado? Essa festa que é tradicional no Brasil, vem desde o período colonial e faz parte do folclore de muitas regiões do Brasil. Hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho da origem dessa festa e a sua importância para a cultura brasileira. Vamos lá! Olá, meu nome é Antônio Carlos, eu sou historiador e pesquisador e esse é o canal Doutor História. Se você gosta de história, curiosidades, cultura, esse é o seu canal. Se você gosta desse conteúdo, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, aproveite essa oportunidade. Depois me deixe o seu comentário sobre esse vídeo, tá bom? Bom, assim como tudo na cultura brasileira, nós temos uma forte influência portuguesa. Bom, a religião católica sempre foi muito forte em Portugal e essa imponência, essa presença na cultura portuguesa acabou vindo também para o Brasil. A Folia de Reis, propriamente dita, ela conta a história do Natal, o nascimento de Jesus, mas não só isso. Ela conta o nascimento e ela conta a trajetória dos três reis magos que foram levar presentes para o menino rei. Essa história é uma história muito conhecida. Belchior, Gaspar e Baltazar eram três reis que viram a estrela de Belém e depois foram levar presentes para o novo rei, para o menino. Ouro, incenso e mirra. Essa história é uma história bastante conhecida de todos nós. E essa festa acabou vindo, então, para o Brasil através da colônia portuguesa e passou para nós. A nossa região, onde eu moro, por exemplo, eu moro em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. E a Folia de Reis, ela é muito importante, ela faz parte do nosso folclore. Geralmente, a Folia de Reis, ela sai no dia 25 de dezembro, que é quando nasce Jesus, e ela vai até o dia 6 de janeiro, é quando se encerram. E o que acontece? Bom, a Folia de Reis, ela é composta por alguns elementos muito importantes. Primeiro, é o festeiro. É aquele que organiza a festa. Você tem a figura do mestre ou do embaixador, que é aquele que vai à frente, é aquele que cuida de todos os arranjos para a Folia de Reis. Essa Folia de Reis, ela vai visitar várias casas, e é preciso que as pessoas cumpram algumas regrinhas para receber a Folia de Reis. Dentre elas, é preciso que haja um presépio em casa. E ali, as pessoas vão entrar, vão cantar e vão contar as histórias dos Reis Magos. Mas na Folia, existem essas figuras para vocês. A que eu falei, a do mestre, a do embaixador. Existem os palhaços, que são os foliões. Existe o coro, que são as pessoas que cantam. Existe também a pessoa responsável por carregar a bandeira ou o estandarte. Cada Folia tem a sua própria bandeira e tem o seu próprio estandarte. E quando essas pessoas entram nas casas, levam essas bandeiras, as pessoas também devem oferecer comida para os membros da Folia. E no dia 6, a Folia encerra-se e ao estandarte ele é recolhido. E depois, só no dia 25 de dezembro. Meus amigos, a Folia de Reis, ela faz parte da nossa cultura, como outras festas, como outras tradições. E varia um pouquinho os nomes, o fazer, varia um pouquinho de região para região. Existem algumas regiões, por exemplo, que tem a figura do boi reisado. Ou o boi de reis, que aí já é uma outra vertente. Mas, de qualquer forma, é importante salientar que a cultura brasileira é rica, ela é viva. E aí, você gostou? Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. E diz pra mim como é que é comemorada a Folia de Reis na sua cidade. Um abraço!